Oi Chico, boa tarde, tudo bem? Eu acabei vendo lá o vídeo que a gente fez, que eu te enviei lá no YouTube e realmente tiveram alguns erros que eu acabei cometendo por ser leigo no assunto, né, não conhecer tanto desse riscado ainda do mundo elétrico, então acabei fazendo uma confusão lá, colocando, multiplicando 2.1 kW, eu entendi que era 2.1 kW hora vezes 5 horas, quando na verdade não é, né, na verdade ele, pelo áudio que o seu amigo mandou pra você e você me explicou, em 5 horas ele vai consumir 2.600 watts, né, se não me engano, tem umas perdazinhas aí, alguma coisa assim que eu acho que ele poderia explicar melhor, tá, só pra gente retornar no assunto lá do vídeo, depois de eu ter resetado as baterias, eu coloquei pra carregar, tá, elas ficaram em média 6 horas, 7 horas cada uma, elas também não carregaram, tá, o pessoal da Volts, aquele contato meu de São Paulo, entrou em contato comigo, pediu pra um rapaz de Recife entrar em contato comigo, e me passaram que o problema é no carregador, então eles estão me mandando um carregador novo, então até lá eu tô sem moto, porque não tem como carregar, né, então eu estou sem moto no momento, então a moto tá parada até o carregador chegar, e também não sei se vai ser o problema só o carregador, pode ser que o carregador chegue e funcione, mas as baterias estejam com algum problema, então pode ser que eu tenha que esperar mais um pouco depois ainda, se for problema de bateria, que talvez eu acho que não seja, enfim, vamos torcer. Outra coisa que eu entrei em contato com eles também foi a respeito do recall que eles vão fazer, pedir um prazo, porque não dá também pra ficar andando com essa moto consumindo 43km com duas baterias, né, porque senão o ciclo da minha moto também, em vez de ser 1500 ciclos, eu vou ficar com, sei lá, 375, né, se a gente for fazer, que hoje ela tá rodando 25% da capacidade, vamos lá, vamos voltar no vídeo lá da planilha, tá, só pra gente voltar um pouquinho, então pra ficar bem claro, então seria o valor da bateria hoje, 2800 reais, 1500 ciclos, dividindo isso daí dá um custo de 1,87, tá, o consumo por bateria é 2,1 kWh, tá, eu multipliquei por 92 centavos, o que que tá lá em cima, que é o custo da energia hoje aqui em São Paulo, que eu olhei na minha conta, mas isso daí pode variar, pode ter aquela questão da tarifa verde, tarifa vermelha, né, pode variar de estado pra estado, no Nordeste pode ter uma outra tarifa, no Sul uma outra, eu tô falando da minha região, que hoje a cidade, o estado de São Paulo, Sorocaba, e também pode ser que esse custo seja praticamente zero, né, porque se o cara tiver em casa uma foto fotárica, aonde ele mesmo já gera a própria energia dele, ele não teria esse custo, aí ele poderia fazer um custo, mas ele pode ter um custo, querer fazer um custo dividido pelo valor que ele gastou no equipamento, aí já entraria em outro, em outro departamento, então eu peguei aqui a 1,93 com 1,87, né, então o custo por ciclo, tanto da bateria como de recarga, ele custa 3,80 em cada cenário, né, no cenário otimista que a Volts fala, daria 3,80 por 100 km, então custaria 4 centavos, né, 0,38 com 4 centavos o quilômetro rodado, num cenário que pra mim seria realista devido ao meu peso, né, a minha cidade, ter subidas e tudo, me custaria 5 centavos, também seria excelente. No cenário que a moto fez, né, que eu rodei 43 km com duas, então eu tô colocando uma média de 22 km por bateria, eu teria um custo por quilômetro de 17 centavos, e eu peguei o seu também, Chico, você conseguiu rodar 37 km, então você teria um custo aí de 10 centavos, tá, se a gente jogar isso pra 10 km, daria no cenário da Volts 38 centavos, no meu realista seria 54, no meu atual 1,73, e no seu atual, Chico, 1,03, né. No cenário atual, o da Volts, né, a bateria fazendo 1.500 ciclos rodando 100 km, conseguiria chegar em 150 mil km, no meu otimista 105, no meu atual 33 km, e no seu atual, Chico, 55.500. Então a Volts precisaria fazer realmente esse recall pra gente poder avaliar se realmente as baterias e a autonomia da moto vão aumentar. Porque se ficar do jeito que tá aí hoje, como que nós vamos gastar muito mais, e o ciclo da bateria pra gente, no meu caso aqui, que deu 22 km, né, que daria 22%, eu teria 22% também dos ciclos, então eu teria mais ou menos uns 300 e poucos ciclos aí, né, pra rodar a mesma coisa da Volts, tá. Então o custo total da Volts ficaria em 5.698 no final do ciclo da bateria, nos 1.500 ciclos, tá. Pra rodar a mesma quilometragem, os 150 mil km, no cenário realista meu, que eu coloquei 70 km, eu gastaria 8.100, ou seja, uma diferença de custo de 2.442 reais. No meu cenário atual, eu gastaria 25.900 reais, que daria uma diferença de 20.200 reais. E no seu, Chico, você teria aí um custo também de 15.400, né, uma diferença de 9.702 reais. Só lembrando, pessoal, que eu sou leigo, eu não tô aqui pra, igual eu falei no vídeo lá, não tô aqui pra denegrir imagem de ninguém, eu acho que toda crítica também é bem-vinda, né, acho que a gente tá aqui também pra aprender, pra passar o que a gente tá sentindo, o que tá acontecendo, enfim, eu tô aqui pra ajudar, né, fiz esses vídeos, eu não sou patrocinado por ninguém, eu não tô aqui pra ganhar like, eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, eu não vivo disso, meu ramo de atividade é completamente diferente, né, meu ramo de atividade é outro, eu mexo com outras coisas, então o intuito de eu ter comprado a moto foi justamente eu ter uma mobilidade na cidade mais rápida pra eu poder fazer minhas coisas, mas pelo que eu tô vendo hoje, a moto pra mim ficou inviável, tá? Até mandei uma mensagem, desculpa, hoje pro meu contato lá de São Paulo, falando com ele que é da minha decepção, por tudo que aconteceu, mas que eu vou dar mais essa chance pra volts, eles me mandarem o carregador, vou receber o carregador, já vou devolver o que tá aqui, vamos fazer o teste novamente na bateria, pra ver se realmente o problema é só no carregador, tá? E tô esperando o prazo que eles vão dar pra fazer o recall nas motos, né, ou mandar o cabo, ou vai ter que levar em cada loja pra atualizar, eles vão ter que pensar de uma forma, porque tem muita gente também que deve morar em algumas cidades que não tem uma loja da volts, então isso daí também gera um transtorno maior pra quem tiver fora. Mas eu acredito, eu acho que tem tudo pra dar certo, eu acho que é só eles, né, darem mais atenção ao pessoal, por exemplo, o chamado que eu abri lá também, ninguém me retornou se eu não tivesse entrado em contato com esse contato meu em São Paulo, e ele pediu o cara pra entrar em contato comigo, então eu acho que também estão pecando muito com outras pessoas que não têm um contato lá dentro, e eu esse contato eu consegui, o cara me tratou super bem, um cara super gente boa, mas que eu acho que eles precisam rever isso aí. Falei com ele que se por acaso a moto carregar, a bateria carregar, a autonomia funcionar mais ou menos do jeito que eu tô pensando e tudo, tá ok, vou continuar com a moto. Agora, caso a moto continue do jeito que tá, eu já mandei mensagem pra ele, falei, cara, eu vou devolver a moto, vou devolver a moto, vou querer o não transtorno que eu tive, vou querer todos os gastos que eu tive, foi seguro, eu acabei fazendo o seguro da moto, a moto já vai emplacar amanhã, então eu vou devolver a moto. Mas se a Volts resolver o problema, pra mim tá tudo certo, vida que segue, vamos lá e tá tudo certo. Tá bom, pessoal? Então era mais só pra gente tirar essa dúvida aí, que realmente eu errei, não foi muito bem também, pelo que eu entendi, foi um entendimento pessoal meu, peço desculpa pelo meu erro, eu acho que tá aqui pra comprovar que realmente é um... a diferença é muito grande, né? Aquele outro era gigantesco, esse aqui ficou grande, tá bom? Forte abraço pra todo mundo e sucesso! Fala aí, Checo! Tiago Guerra, de Curitiba, tudo bom? Cara, só fazer uma... um adendo aí, um extra, sobre aquela medição que foi passada no seu canal esse dia, sobre o consumo de energia da veículo elétrico, qualquer coisa. Negocinho bem legal que eu tenho aqui, cara, é um aparelhinho da Multilaser, pode ser da Positivo, Xing Ling, tem várias opções no mercado. Mas é um aparelhinho bem pequititito, dá pra ver, ele é como se fosse um adaptador de tomada, aqui por exemplo, ali ele está ligado, esse aparelhinho aqui atrás, tá? nesse momento, ele está com um T gambiarra, só pra mostrar pra vocês, né? Eu estou com uma extensão que vai pra uma outra parte, meu computador, meu notebook está ligado, o monitor, meu roteador Wi-Fi, e ele nesse momento, está aqui o equipamento, não liga a bagunça, e aqui nesse momento, dá pra você ver aqui, a tela do meu computador que está espelhada, ele está consumindo 70 watts, nesse instante. Esse aparelhinho é bem legal, porque ele vai te dando a precisão do que você realmente está consumindo, e até dá pra te dar uma estimativa de custo real que você tem. Agora aqui na minha mão, ligado nessa gambiarra aqui, eu tenho um aquecedor de 1500 watts, 1500 watts, é até um aquecedorzinho razoável, apesar de ser um modelo que possa me induzir ao erro, né? Ele é um modelo de 1500 watts. Aqui, só pra você ter ideia, eu vou ligar ele, né? Deixa eu só ativar ele aqui. Na velocidade número 1, no aquecimento número 1, e automaticamente você percebe que ele já aumentou o consumo de energia elétrica que aquele aparelhinho está mandando por Wi-Fi, pro meu celular, e mostrando pra mim. Eu poderia estar em qualquer lugar. Vou passar pro número 2, só pra você ver. Ele vai aumentar o consumo de energia elétrica imediatamente. Vamos ver. Dando uma aferição real do que realmente eu estou gastando de energia elétrica, por mais que eu esteja com todo esse conjunto atuando. Logo, mostrando a tensão da minha tomada, o quanto que eu estou gastando de kilowatt-hora, realmente eu tenho que pagar a conta de luz, e a minha potência consumida, efetiva, enquanto esse aparelho ou os meus aparelhos estão ligados. esse aparelhinho é bem legal, cara, que te dá uma precisão. Houve um erro de cálculo apresentado recentemente, mas acredito que em breve aí já vão perceber esse erro, porque a discrepância é muito grande. Tá bom? Então fica a dica aí pra agregar pra todo mundo. Deve custar uns 100 reais essa bostinha aqui. Nem isso. Bem bacana. Recomendo todo mundo ter. dá pra aferir legal e ter a métrica, o consumo nos meses, ao longo do ano, e você realmente ter um efetivo conhecimento de quanto você está gastando no seu veículo elétrico. Na base de cálculos lá, destacando, a bateria que foi falada é que a bateria tem 2100 watts ou 2.1 kilowatt. O kilowatt é a capacidade da bateria em si. Então, independente se ela fosse carregada em uma hora ou em 20 horas, ela é limitada àquele 2.1. Entendeu? Então não cabe mais energia que aquilo dentro da bateria porque ela é limitada. Então, independente se demora 5 horas ou se demora 10 ou se demora 2, será sempre 2.1. E um extra existe da conversão da fonte. A fonte, ao converter a energia, ela vai gastar, ela vai desperdiçar um pouco de energia. Aí a gente vai entrar em muito detalhe técnico, mas enfim, o importante aqui está passado para ti. Acho legal ter um aparelho desse porque esse aparelho ele vai efetivamente mostrar o que está sendo gasto tanto da conversão quanto do efetivo carregamento. É isso aí, Tchê. Um abraço, Tchicão. 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 Obrigado.